E agora a gente fala de saúde, olha só, a endometriose é uma doença que afeta de 10 a 15% das mulheres. Ela causa muitas dores, incômodo em alguns casos, até a infertilidade. O ciclo menstrual sempre foi um problema para a Renata. Desde os 17 anos, ela sentia dores muito fortes, mas não tinha um diagnóstico sobre o que poderia ser. Até que depois de 20 anos, ela descobriu que tinha a endometriose. Comecei a tentar engravidar e não conseguia. E aí com exames mais detalhados, uma função melhor, de um esterilista mais sério, foi um sujeito nosso. E a cabeça estava passando por uma cirurgia. E depois de fazer um tratamento de fertilização, hoje comemora os quatro meses do Sebastião. Sinto muito bem porque é conseguido consertar tempo, né? Tratar tempo, não tem a mesma história. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a endometriose atinge de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva. O hospital de base é referência na região noroeste do estado, no diagnóstico e também no tratamento da doença. Um levantamento do Congresso Gaúcho de Ginecologia mostrou que de 2015 a 2020, 46.362 mulheres tiveram endometriose no Brasil. Desse número, quase 20% dos casos foram registrados no estado de São Paulo. Em Rio Preto, o SUS oferece atendimento especializado para o tratamento. Durante a pandemia, houve uma queda, mas desde o ano passado, os atendimentos têm aumentado. De 420 antes da pandemia para 331 em 2020 e 587 no ano passado. É uma doença, explicando de uma forma simples, o tecido endometrial que seria dentro do útero, aquele tecido que é o que sai na menstruação, ele estaria fora do útero. Ele pode acometer qualquer parte do organismo. Então, ele acomete ovários, acomete intestino, parede abdominal, ureter, bexiga, até diafragma, em casos mais raros pulmão, qualquer local do organismo ele pode acometer. Entre os problemas causados pela endometriose, a infertilidade é o que mais preocupa, já que atinge um terço das pacientes. Mas, segundo este especialista, muitos tratamentos estão disponíveis para as mulheres que têm a doença e desejam ser mães. Nos graus avançados, grau 3, grau 4, aí é fertilização in vitro, que são técnicas que você tem que colocar o embriãozinho pronto lá dentro.